E aí meus amigos, boa tarde, agora é meu horário de almoço aqui, aí eu fiz uma atividade ali pela manhã, limpei umas coisas ali, enfim, a gente sempre tá fazendo alguma coisa né, e aí agora tô no meu horário de almoço, acabei de almoçar e tô dando uma descansada aqui num lugar maravilhoso que é esse aqui, que eu agradeço a Deus todos os dias e quero dividir com vocês no vídeo dessa semana, algo de muita importância, sabe, e é como ganhar dinheiro no sítio, como ganhar dinheiro com gado, e aliás não só com o sítio nem com gado, mas com todas as coisas que a gente for mexer, que a gente for fazer, não é isso? Mas antes quero agradecer a Deus e quero que você independente da religião possa também agradecer, porque só por ele e pra ele é que nós vivemos aqui, todas essas coisas, viu? Então, Senhor, que a Tua graça não nos falte e que o Teu amor esteja sempre ao nosso lado e muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado até hoje, pela saúde, Senhor, pelos amigos, pela família, ó Deus, e assim nós te agradecemos, mas engrandecendo e agradecendo a Deus e num lugar desse aqui, pessoal, na moral, também não quero tipo, gerar assim, desconforto aí, eu não tô tirando onda aqui pelo fato de tá aqui deitado nessa rede, mas é o meu horário de almoço, né, e eu tô descansando um pouquinho aqui, já havia feito umas anotações aqui, num papel, e quero compartilhar com vocês isso aí, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, eu não nasci na pecuária, eu muito menos não cresci na pecuária, sabe? Não tenho, assim, ninguém aqui que me dê uma referência de pecuária, tudo o que eu faço hoje, tudo o que eu tenho feito até hoje, é por trabalho e por busca de conhecimento pra poder melhorar a cada dia e pra poder aprimorar o meu dia a dia no que eu tô fazendo, não é isso? Então, como ganhar dinheiro? Com sítio, como ganhar dinheiro? Com gado. Vamos lá, alguns detalhes, eu espero que isso seja valioso pra você, tá? Ah, antes também quero fazer um outro comentário de falar de uns pontos que tenho aqui, mas que, olha, o fundamental de tudo é buscar o conhecimento, sabe? Não é o que eu tô dizendo pra você que vai fazer a diferença, o que vai fazer a diferença é você, sabe? Mas a gente juntando um pouco do que eu falo, um pouco do que você busca de conhecimento em outras fontes, aprimorando, acreditando, sabe? Pegando a minha ideia aqui, comparando com a ideia de outra ali, buscando conhecimento num curso, numa coisa ou em outra, essa diferença vai ser feita na sua vida, você pode acreditar e tenha certeza absoluta, tá? Assim, eu tô aqui no meu natural, me perdoem aí os gestos, eu passo a mão no nariz, eu... Enfim, mas eu tô no meu natural aqui, pessoal, eu não sou nenhum cara que apresente jornal, nem nada, né? Nós estamos trocando ideia aqui como se vocês estivessem aqui na minha frente, e a gente conversando, tá certo? Então, eu não quero aqui impressionar pela roupa que visto, pelos meus modos, tá? Eu espero que não seja tão desagradável, mas nesse rumo aí me perdoem as falhas, tá? Então, como ganhar dinheiro com sítios? Vamos lá, deixa de conversa, que eu tô doido pra ganhar dinheiro? É, meu amigo, eu também, viu? Pode acreditar. Aliás, eu tô ganhando, eu tô ganhando. Graças a Deus eu tô ganhando, porque eu tô pagando minhas contas, e graças a Deus tá tudo sob controle, tá tudo em dia, pela graça de Deus. Então, a primeira coisa que você vai fazer, meu amigo, é conhecer a atividade que você vai trabalhar. Ah, eu mexo com... tenho uma empresa, como eu tinha uma empresa, e quero trabalhar com gado. Conheça a atividade. O que você quer trabalhar? Ó, pode balançar um pouquinho aí, porque eu tô na rede aqui, cara, e qualquer coisa aí, balança aqui, ó, o pau de selfie que eu tô segurando, tá? Mas, enfim, vamos lá, conheça a atividade que você vai trabalhar. Ah, eu quero trabalhar com gado, mas tem vários segmentos, pessoal. Ó, o gado tem que trabalhar com vaca, com a reprodução, tem o fato de você trabalhar com inseminação artificial, que aí você não precisa do touro, e se precisar é só pra um repasse, enfim. Aí tem você trabalhar com... engordando bezerra, né, anuvilha, engordando boi, fazendo sistema de confinamento, de semi-confinamento. Então, conheça a atividade que você vai trabalhar. Ah, eu não tenho terra, quero alugar uma terra, quero alugar uma fazenda, um sítio, alguma coisa assim. Então, você tem que conhecer a atividade que você vai trabalhar. De vez em quando aparece a minha caderneta aqui, tá? Que, por sinal, foi meu irmão Gustavo que me deu. Gustavo, véi, diferente, meu irmão, véi. Mora no meu coração, um abraço pra você, Gustavo. Você assistiu o vídeo aí, ó, um forte abraço. Eu amo você, cara, você mora no meu coração. Fabiana também, vocês são muito especial pra mim. E digo também pra você que tá ouvindo. Família é a maior referência que nós temos, tá? Então, minha mãe, a dona Selma, eu amo a senhora, mamãe, muito, de todo o meu coração. E queria muito mesmo era que a senhora estivesse aqui comigo, dividindo esse momento aqui comigo aqui no sítio. Mas é isso aí, vambora que bora. Depois de conhecer a atividade, de explorar o que você quer trabalhar, procure qualidade. Qualidade. Eu olho aqui pro lado porque eu olho pra cadernetinha, viu? Aí, qualidade no que você produz. Qualidade, pessoal. Sabe? A qualidade. Se você vai trabalhar com bezerro pra vender o bezerro, que seja bezerro de qualidade. Se é bezerro, bezerro de qualidade. Se vai engordar boi, que seja, compre boi de qualidade. Tá? Por que, Gilson? Por quê? Porque o que tem qualidade, pessoal, sempre tem um precinho a mais. Você tem um bezerro bom pra vender. Vamos, um exemplo. O bezerro no mercado aí, hoje, tá girando em torno de mil e... Aqui na minha região, mil e trinta, mil e cinquenta. Dependendo do lote. Sabe? Essa média aí. De mil e cem a mil e cinquenta. Mas se o seu bezerro é um bezerrinho enxugado, bezerrinho fraco, aí o cara bota mil conto, bota mil e cinquenta, e às vezes você é obrigado a vender. E se o seu bezerro é bom, se o seu bezerro é top, você fala, rapaz, esse bezerro aí é mil e cinquenta. Você quer, leva, não quer, deixa ele aí. Que vai ter cliente pra isso, pessoal. Então, a qualidade faz a diferença, tá? A qualidade faz a diferença. Se você for comprar um bezerro, compra um bezerro também bom. Mesmo que seja caro, mas compre ele bom. Porque quando você for engordar, ele vai sair na frente daquele bezerrinho menor, enxugado, tá? Então, a qualidade é primordial em tudo que se faz. Vivemos tempos modernos, pessoal. Se a gente não se adaptar, se a gente não, sabe, se inclinar pras modernidades de hoje, a gente, infelizmente, vai ficar pra trás. Pode ter certeza. Então, isso é de extrema qualidade. Procure conhecer a fonte onde você vai comprar. Se o gado do cara é um gado bom, um gado que tem genética, um gado tratado com sal bom, que tudo isso vai fazer diferença no futuro. Tá ok? Então, outra coisa que ajuda demais pra você trabalhar, pra você ganhar dinheiro num sítio, é você ter um maquinário, pô. Sabe, eu sinto a necessidade hoje aqui, pessoal, de ter um maquinário pra poder trabalhar, pra poder ter uma produtividade melhor, pra poder você produzir com qualidade. Então, o maquinário é de extrema importância e depois eu posso estar falando mais coisas sobre o maquinário aí. Outra coisa que você tem que avaliar, isso não só falando de boi, mas é a necessidade do mercado. Ah, eu vou trabalhar com boi. Tá, ok. O que eu tô falando aqui serve pra qualquer que seja o segmento, conhecer a atividade. Você vai trabalhar com calçado. Você tem que conhecer o ramo do calçado. Vou trabalhar com roupa, vendendo pneu, o que for, meu amigo. Vendendo água, água, que é o caso daquele cara lá do Pernambuco, que é louvável a atitude daquele cara, né, de, com água. Hoje o cara tá fazendo propaganda das casas Bahia. Então, invista, acredite em você, que dá certo. Mas, olha, a necessidade do mercado. Eu, a gente tá falando aqui de pecuária e tal, aí você fala, ah, mas o gado não dá dinheiro, isso, aquilo, não sei o que, outro, será que não pode cair? Pode, tudo pode acontecer. Só que eu penso assim, e vejo assim, será que o povo vai parar de comer carne? Será que o povo vai parar de comer carne? Então, é um produto que é de se pensar mais de duas vezes, mais de duas vezes, antes de desistir, sabe? Pense direitinho, não desista. Sabe, se quer investir, procure conhecimento, procure fonte que lhe dê segurança no que você vai fazer, porque eu acredito nisso demais, pessoal. Então, ó, necessidade do mercado. O povo vai parar de comer carne. Meu amigo, eu vi uma reportagem esses dias, uma reportagem mesmo, sobre carne. E tem um cara aí, são dois sócios, eles estão fazendo carne artificial pra hambúrguer, né? Carne pra hambúrguer. E, cara, o cara não tá dando conta. O cara não tá dando conta do produto que ele faz. Ah, Gilson, mas você tá falando de carne artificial, o povo daqui a pouco vai parar de comer boi. Muito pelo contrário. O mercado é tão grande, tão grande, que cabe até carne artificial. Então, pessoal, vamos avaliar direitinho, vamos conhecer esse mercado, vamos procurar esse conhecimento, sabe? Vamos fazer essa avaliação, e vamos acreditar, e vamos trabalhar. Agora, com um detalhe também, não ache que... Tipo, igual eu tô aqui, deitado aqui nessa rede, esperando alguma coisa cair do céu. Olha aí, ó. É um marimbondo, que era ferroando meus olhos aqui. Eu vi ele só meio de longe aqui. Mas, nada vai acontecer não, pessoal. A gente tem que arregaçar as mangas, a gente tem que trabalhar, tem que correr atrás, e tem que acreditar, pô. Não adianta ficar só esperando, e não fazer nada, que as coisas vão dar certo. Vai não, meu amigo. Infelizmente, não vai dar certo, não. Então, você quer ganhar dinheiro? Invista, acredite, conheça o mercado que você vai trabalhar, que isso vai fazer diferença. Sabe? Falando em investimento, invista naquele negócio, e quando o dinheiro começar a retornar, não ache que ele é todo lucro. Cuidado, pra você não gastar demais. E depois, fazer falta pra repor um boi, fazer falta pra repor uma ração, pra repor um sal, pra pagar um aluguel de pasto. Então, faça cálculos, invista, e invista com inteligência, invista com os pés no chão. Saiba o quanto você vai gastar, pra ver se não vai fazer diferença, e depois, faltar. Não é isso? Um outro detalhe também, muito importante, ah, tá, deixa eu voltar aqui pra um ponto, que é muito importante. Você fala assim, ah, mas eu não tenho, eu não tenho terra, e isso, e aquilo, e tal. Olha, tem um grupo no Goiás, eu estive vendo agora, esses dias, que eles nem lá estão, lá no confinamento deles, eles nem na fazenda eles estão, mas os caras têm um investimento enorme. Então, tem grupos, pessoal, que investem, sem estar dentro da empresa, colocando pessoas pra trabalhar, colocando gerentes, pra trabalhar, e esse diferencial, tá sendo feito, e o dinheiro, tá indo pra conta deles. Você pode ter certeza, que esse diferencial aí, é grandioso, e dá certo, porque dá certo pra um monte, porque que não dá certo pra mim, porque que não dá certo pra você, é, talvez pra mim, né, compadre, eu aqui deitado nessa rede, mas vai dar certo, daqui a pouco, compadre, a camisa soa ali, ela não soa só não, ela soa porque, o rei aqui, bota é pra moer, mas tanto rei aqui, bota é pra lascar mesmo, viu, então, vambora aqui, bora, bora, meu filho, é, um outro detalhe, fundamental, é você fazer boas parcerias, isso é de extrema importância, você quer ganhar dinheiro com o sítio, você quer ganhar dinheiro com o gado, então, faça boas parcerias, tá, conheça a sua atividade, faça boas parcerias, por que a parceria? Porque você tem que ter fontes aonde você vai comprar, fontes aonde você vai vender, as pessoas tem que falar bem de você, bem do seu produto, do negócio que você faz, do segmento que você trabalha, então é super importante as boas parcerias, tá, é muito importante, pense nisso, parceria é fundamental, tá, então, eu, ah, também, faça com que as pessoas acreditem em você, acreditem no seu projeto, por que se você chegar pro cara e falar, olha, eu vou engordar 50 boi, o cara fala, mas meu irmão, né, como foi? Primeiro, mostre um projeto, monte um projeto, fale daquele projeto pra ele, e aí faça-o acreditar, que aí você tá dando um passo pra frente, né, é, eu tava falando do pessoal do Goiás ali, tem um cara do Goiás, ele não tinha fazenda, o ramo dele era outro, totalmente diferente, eu não lembro exatamente o ramo que era o dele, mas o ramo dele totalmente diferente, e ele foi pra um leilão de gado, e quando ele chegou lá, sentou com um amigo dele, o amigo dele recomendou ele, falou, olha meu amigo, compra esse gado aí, compra esse gado aí, ele comprou uma pancada de gado, não era pouco não, mas ele falou, depois que ele comprou, fez o negócio, lógico, ele tinha credibilidade, as pessoas acreditavam nele, e ele também acreditava naquela pessoa, que falou pra ele comprar, tá certo? Porque se ele não acreditasse, ele ia falar, você tá maluco meu irmão, eu comprei esse gado? Não, havia uma parceria em volta disso tudo, havia o cara que tava dizendo, compre, e havia o cara que tá comprando, havia um crédito entre eles, uma harmonia entre eles, que fez com que aquele negócio se iniciasse ali, após a compra, ele falou, meu irmão, eu comprei o gado, e agora eu vou fazer o que? Aí o cara falou assim, não se preocupe, vamos arrendar uma fazenda ali, você vai botar esse gado lá, e eu vou lhe dizer como é que você vai fazer, isso aqui, ele disse, tá bom, fecharam a parceria eles, e deram continuidade no trabalho, alugou uma fazenda pra 5 mil cabeças de boi, encheu de bezerro, o que ele já tinha comprado nesse leilão, e botou mais uns caras pra comprar mais, aí o que que eles fazem? Pega o bezerro, bota lá no pasto, no sistema de semi, de proteínado, no proteínado direto, depois já pulo pro proteínado de médio consumo, depois alto consumo, e depois acabamento final no coxo, isso fazendo no confinamento, no gado preso, o cara tem, se eu não me engano, iniciou com 5 mil, e hoje ele tá com 10 mil boi, é no confinamento, tratando, na fase terminal, tá certo? Então pessoal, dá certo, eu sou pequeno, eu sou um pequeno produtor, eu ainda não engordo boi, eu tô engordando umas nuvilhas, inclusive quero fazer um vídeo na rua, mas não tem me dado o tempo necessário, nem o momento, o momento certo pra poder fazer, porque eu acredito que o vídeo, ele não tem que ser feito de qualquer jeito, tem que ser feito em uma conversa, como a gente tá tendo aqui, tá certo? Então, vamos acreditar nisso, acredite, pesquise sobre isso, busque em outros, em outros canais também, tem um monte de canal bacana pra caramba, tem um canal de um cara, na moral eu não tô aqui, não quero que vocês assistam só o meu canal, sabe? Eu quero que vocês assistam a todos, e adquiram todo o conhecimento, porque eu faço vídeos, e eu assisto o canal dos outros pessoal, então eu aqui não tenho essa ideia de dizer, não, não vou falar nada disso nem daquilo, pra poder o cara deixar de assistir meu canal, meu irmão, se você tiver mais conhecimento em um outro canal aí, não tem problema não, vamos assistir junto, eu até quero que você me diga, pra poder eu aprender mais, sabe? Eu tenho um canal de um cara aí, chama Joel Pinheiro, eu não sei de onde ele é, eu sei que eu assisto os vídeos dele de vez em quando também, e ele tem um conhecimento vasto, eu tenho acompanhado umas coisas lá, pelo menos o gado dele é muito bom, eu vejo as fotos, vejo os vídeos e tal, o gado dele é excelente, ele tem uma estrutura já razoável, tem trator, tem maquinário, ele tem, ele é bem estruturado o cara, sabe? E, e as coisas dele tá dando certo, uma coisa que eu observo dele é o gado, eu quero um gado igual o dele, do Joel, meu gado ainda não é igual o dele não, eu tô começando agora, como é que vai ser? Rapaz, ele tem umas vaconas lá, meu amigo, que é uns museus as vacas, meu amigo, então é onde eu quero chegar pessoal, e eu tô falando isso pra você, porque eu quero que vocês cheguem aonde eu estou, quero que vocês cheguem aonde o Joel tá, e quero que vocês ultrapassem os limites de vocês, atinjam os ideais de vocês, melhorem a vida de vocês, é o que eu quero, porque é o que tem acontecido na minha vida, é o que eu tenho lutado, é o que eu tenho batalhado, é pra que isso aconteça, é por isso que nas minhas mãos, tem alguns calos, tá certo? É por isso aí, vocês podem acreditar, mas olha, quero agradecer, de todo meu coração, quero dizer também, pessoal, que, é, eu também tenho um Instagram aí, rapaz, esses dias aí, meu filho, meu filho, minha filha, falou, papai, faz um Instagram, é legal, o senhor posta pequenos vídeos do dia a dia, o senhor trabalhando e tal, inclusive hoje eu postei ali, um story, de umas plantas que eu tenho ali, umas trepadeiras, bem bonita, e eu vou fazer um negócio ali, depois eu vou mostrar pra vocês, e aí, é, sim, aí o Instagram, eles falando, aí eu, eles criaram o Instagram pra mim, e eu tenho esse Instagram aí, então, se inscreve lá, pô, no, no, no Instagram, é, Fazenda G3, e eu sempre digo, não é fazenda não, mas todo dia nós estamos fazendo alguma coisa, às vezes até deitado aqui, como vocês estão vendo, não é isso? Então, pessoal, um grande abraço, se inscreve também aí no canal, pô, se vocês assistirem o vídeo, se inscreve no canal, e passa pros amigos, fala pros amigos, eu sou de Juazeiro do Norte, nasci lá, na cidade de Aurora, morei em Juazeiro do Norte, e hoje eu tô aqui em Alta Floresta do Oeste, Rondônia, e à sua disposição, viu? Quero mandar um abraço forte, forte pra minha irmã Fabiana, e pra o meu irmão Gustavo, que já havia falado aí, e pra todo o povo lá do, do Juazeiro do Norte, Juazeiro do Norte região, Barro, tem um amigo aí meu lá no Barro, gente boa, tem me assistido lá, muita gente boa, um grande prazer, quero mandar um abraço também pro canal, lá em Brejo Santo, Aras, dois irmãos, dois irmãos, Felipe, show de bola, tá numa parceria show de bola, com o Aras Tavares, eles tem uns animais de pura qualidade, da mais alta qualidade, o Felipe, e o irmão dele, lá em Brejo Santo, lá onde tem uma vaqueada real grande, é lá nos irmãos Landim, Parque Zequinha Chicote, é isso aí, um grande abraço pra vocês, espero que vocês gostem, e logo logo vou estar postando mais vídeos aí, tá, um grande abraço, fica com Deus, do seu amigo Ré Gilson, nego Ré, aqui é diferente, as suas ordens, viu, é show papai,